No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o município da Moita tem reabilitado algumas habitações. Desta forma, está a ser possível responder às necessidades de alguns munícipes que vivem em condições mais precárias. O Sr. Jorge e a sua família são exemplo disso mesmo. No dia 21 de maio, recebeu a casa que tanto desejava, um imóvel integralmente reabilitado dentro do PRR. Acho que isso está muito bom, está bem fequinho, está tudo preparado. Qual é a sua parte favorita da casa? A minha parte é toda. Está tudo bom aí. E é isso que era preciso de casa dos niúdos. É já mais prático para eles já estarem mais à vontade. O Presidente da Câmara Municipal, Carlos Albino, entregou as chaves a este munícipe, que ficou muito feliz pelo seu novo espaço. A acompanhar este processo estiveram ainda a Vereadora Ana Bela Rosa e o Vereador António Carlos Pereira. De recordar que nos meses de Março, Abril e Maio foram entregues mais 4 habitações, conferindo a estas famílias em situação de vulnerabilidade a dignidade habitacional que merecem. Um compromisso por parte do município da Moita, que é para continuar a cumprir. De recordar que nos meses de Março, Abril e Maio foram entregues mais 4 habitações,